Olhos de princesa, lábios de donzela Um sorriso demais, certamente você faz Me faz feliz Tão belas são suas mãos, enorme o coração Linda como o verão, certamente você faz Me faz feliz Como é que pode essa perfeição imensa Só Deus para explicar E contar como foi maravilhoso Ao fazer você Sentimentos puros, abençoados, sinceros Me fazem te amar E milhões de poemas começam a aparecer E gloriosa sim, exemplo bom pra mim Sonhos que não tem fim Certamente você faz Me faz feliz Força de sobra tem Solidária também Guerreira como ninguém Certamente você faz Certamente você faz Me faz Me faz feliz Como é que pode essa perfeição imensa Só Deus para explicar E contar como foi maravilhoso E contar como foi maravilhoso Ao fazer você Sentimentos puros Sentimentos puros, abençoados, sinceros Me fazem te amar E milhões de poemas E milhões de poemas começam a aparecer E milhões de poemas começam a aparecer Como é que pode essa perfeição imensa Só Deus para explicar E contar como foi maravilhoso E contar como foi maravilhoso Ao fazer você Sentimentos puros, abençoados, sinceros Me fazem te amar Sentimentos puros, abençoados, sinceros Me fazem te amar E milhões de poemas começam a aparecer Olhos de princesa Olhos de princesa Lágrios de donzela Um sorriso demais Certamente você faz Me faz feliz Tão belas são suas mãos Enorme o coração Linda como o verão Certamente você faz Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Obrigado.